E eu quero estar relatando nesse vídeo que as importâncias de você realmente manter as meditações, focar nas soluções, entender como você pode lidar, gerenciar a sua ansiedade, que todos nós estamos aí sujeitos a esses percalços, desafios na vida, e à medida que a gente trata com isso, usando as técnicas aqui que a gente trabalha, você consegue entender que o sofrimento, a ansiedade, fazem parte da nossa vida mesmo. Constantemente nós estamos lidando com novos desafios. Mas à medida que eu elaboro isso com mais equilíbrio, maior sabedoria, eu consigo gerenciar os meus sintomas. E claro, eu tive vários sintomas de ansiedade, taquicardia, palpitação, pensamentos acelerados, às vezes uma ansia muito grande, um aperto no peito. Mas à medida que eu fui focando nas soluções e conseguir resultados, eu fui me acalmando. E isso não foi rápido, durou aí um mês até eu me sentir mais recuperado.